A Copa do Mundo no Brasil dá uma folga hoje e amanhã. Estão definidos os confrontos às quartas de final. A seleção brasileira terá pela frente a colombiana. França e alemã vão protagonizar um clássico europeu. A Holanda pega a Costa Rica e na rodada de ontem foram definidas as duas últimas vagas. Veja os gols de Bélgica, Estados Unidos e de Argentina e Suíça. Com o objetivo de incentivar a vinda de grandes eventos esportivos ao Rio Grande do Sul, foi lançada hoje na capital a Sports Commission. Esta é uma iniciativa que envolve empresas privadas em parceria com o governo do estado, prefeitura e sociedade civil. O Mundial de Atletismo Master reuniu no ano passado em Porto Alegre 4.800 atletas de 82 países. A competição atraiu mais de 8 mil estrangeiros. Foi a partir do sucesso na organização e infraestrutura do evento que foi lançada hoje a Sports Commission. Uma comissão com o objetivo de atrair outros grandes eventos esportivos para o estado. Nós estivemos recentemente na Turquia e na Malásia, onde nós estivemos assinando o contrato para trazer o Mundial de Muay Thai de 2015, que deve trazer em torno de 5 mil atletas. Também estamos agora finalizando o bidding, ou seja, a concorrência para, e muito avançados já para Porto Alegre, ser a sede também do Sul Americano de Atletismo Master de 2015 e diversos outros eventos internacionais que nós estamos trazendo. A Copa do Mundo foi outro grande momento em que Porto Alegre se mostrou preparada para sediar as competições. Tivemos a possibilidade de trazer algum evento com esporte adaptado, traremos. Se for agora o Sub-21, é uma faixa específica do Andebol, mas também queremos atrair eventos de vôleibol. Talvez a gente ainda consiga trazer esse ano um evento do vôleibol de praia. Diferentes modalidades e é importante trabalharmos juntos para que a gente consiga atrair esses grandes eventos. As lâmpadas incandescentes de 60 watts, muito utilizadas pelos consumidores, estão saindo do mercado. Desde ontem não é mais permitida a produção e a importação das lâmpadas com esta potência. As de 40 watts e as de 25 também vão sair de circulação até 2016. A medida foi publicada em Portaria Interministerial de 2010, com o objetivo de fixar um índice mínimo de eficiência luminosa e menor gasto de energia. As lâmpadas incandescentes são quentes e, por isso, pouco eficazes. O objetivo da lâmpada é iluminar. 95% dessa energia serve para aquecimento. Então, ela é uma lâmpada muito ineficiente. Se pegar uma lâmpada de 100 watts, 5 watts serve para iluminar e 95 watts para aquecer. Então, ela é, por esse motivo, por ser ineficiente e gerar calor, por isso que está substituindo. As lâmpadas incandescentes de 60 watts deixam de ser produzidas e importadas. Mas os estabelecimentos têm até o dia 30 de junho de 2015 para vender os produtos em estoque. Elas estão nas prateleiras somente, somente a partir de hoje, a lâmpada de 60 watts e a incandescente também de 40 watts, que futuramente também vai ser eliminada e substituída pelas lâmpadas econômicas. Mas os consumidores têm outras opções. Esta lâmpada fluorescente, por exemplo, é cerca de 60% mais econômica do que a incandescente. Já a lâmpada de LED gasta ainda menos energia. Há diferenças também na durabilidade e no preço. A lâmpada incandescente, que está saindo do mercado, custa apenas R$ 1,50 e dura cerca de mil horas. Já o preço da fluorescente é de R$ 7,00, mas chega a resistir até R$ 8,00. E a de LED é a mais cara, sai por R$ 28,00, mas a durabilidade é de R$ 50,00. Raul é eletricista. Para ele, vale a pena investir em uma lâmpada mais eficiente. Acho ótimo em termos de economia e durabilidade também da lâmpada. Essa aqui é muito melhor, economia de energia. E também não aquece, não passa temperatura para suquete, que derrete, aquecimento nas luminárias. Pessoas com deficiência visual ganham um telecentro inclusivo para facilitar o acesso a serviços públicos disponíveis na internet. A iniciativa é uma parceria de instituições públicas do Estado. A Dilso é o idealizador desse projeto, que facilita o acesso de pessoas com deficiência visual a serviços de utilidade pública oferecidos pela internet. Nós buscamos desde o início que esse telecentro fosse acessível, acessível a todas as pessoas, como é o conceito de um telecentro, e não poderia deixar de ser acessível também às pessoas com deficiência. A oficina é gratuita e pode ser frequentada por pessoas que já tenham realizado um curso de informática de nível básico. Os alunos aprendem a utilizar um software específico, um leitor de telas. O programa pode ser baixado gratuitamente. É um software livre, por isso que está sendo utilizado pelo Estado. O objetivo é acessar os serviços de utilidade pública disponibilizados pelo Estado e outros serviços também. Marinette e Roberto são alunos dessa turma. É mais um aprendizado para mim. Eu tenho bastante dificuldade em navegação de sites. Os sites estão recém tornando-se acessíveis e nós estamos agora aprendendo a usar essa acessibilidade. Então é uma maneira de dar realmente uma inclusão para as pessoas cegas, de modo geral, a ter acesso aos sites do Estado. Inscrições para a oficina podem ser feitas no endereço eletrônico www.portaldeacessibilidade.rs.gov.br. As aulas são dadas no Centro de Referência em Direitos Humanos, que fica na Rua 7 de Setembro, 713, Centro da Capital. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, 2ª edição, às 7h30 da noite. Voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho